Música Olá, venha com a gente no Acontece no Clube e confira tudo da segunda semana da colônia de férias do Ciritibano Música Confira também como foi a festa junina do clube Música Eu sou Valkyria Melny que apresenta a você o que acontece no clube Música Mais de 500 crianças inscritas na colônia de férias e divididas em 32 equipes cada uma delas com o nome de uma seleção da Copa do Mundo Olha só Música As crianças foram divididas em 32 equipes para facilitar que cada faixa etária tivesse atividades direcionadas para sua idade E o clima de Copa do Mundo tomou conta da 58ª edição da colônia de férias Cada equipe foi representante de uma seleção presente na Copa das Copas Música Repleta de passeios, a colônia divertiu a criançada As menininhas foram até o Parque do Golinha para uma tarde gostosa com muita brincadeira e diversão Música A gente brincou em vários brinquedos aqui Fiz um castelo Fui no castelo pula-pula Gente, a gente foi naquele lar, naquele bar que sabe dessa Daí foi naquele barco Você imagina o Parque do Golinha Música As turmas dos meninos foram para um passeio diferente Praticado em muitos lugares do mundo e ganhando espaço a cada dia O Paintball faz com que as crianças se movimentem Em um esporte repleto de adrenalina, mas com muita segurança Música Tem essa mística de arma, de paintball Na verdade a gente tem que trabalhar o paintball como esporte Nos Estados Unidos foi o segundo esporte de ação que mais cresceu No ano passado, retrasado, só perdeu por MMA Então é um esporte que vem crescendo bastante É um esporte que a gente trabalha com marcador de paintball Não é uma arma porque ele não mata, ele usa para marcar um jogador de tinta Tenta tirar aquela realidade de jogo virtual, de videogame, esse negócio E aqui ele trabalha, se movimenta bastante E se locomove, sai daquela realidade do dia a dia De ficar muito em videogame e vem praticar um esporte bem seguro Se respeitando as regras, emocionante e bem radical, bem legal Antes de cada rodada, o instrutor do Curitiba Paintball explica as regras Que devem ser seguidas rigorosamente O mais importante de todas Fala para vocês nunca tirarem a máscara dentro da área de jogo Dentro da área de jogo, as bolas de tinta colorida disparadas pelos marcadores Cruzam o campo, fazendo a alegria da garotada Eu gosto mais dos passeios Kart, paintball, todos os passeios E legal, é bem divertido Essa foi mais legal porque eu vim com os meus outros amigos Vem com a gente até a sede Romão Rodrigues Branco Para conferir a tradicional festa junina do Curitibano Já são décadas de história de um dos eventos que mais movimenta Os associados do Clube Curitibano Na edição 2014 da Festa Junina Foram quase 4.500 associados que garantiram o sucesso do evento Para acomodar melhor o público O clube aumentou a estrutura de área útil para a festa Eu acho que a festa está maravilhosa A estrutura que nós montamos esse ano Ela foi ampliada Porque ano passado tivemos muitos sócios que vieram E a estrutura estava um pouco pequena Hoje estamos recebendo quase 4.000 sócios O sol está aí para brilhar a festa ainda mais E eu acho que está tudo perfeito A minha avaliação está muito bom Fator que agradou quem já conhecia o evento Antes era do outro lado, né? Daí agora está sendo aqui, tem mais espaço para a gente brincar Sofia, assim como todas as crianças, adora a festa junina Porque brinca e se diverte com seus amigos Mas não é só isso Para ela existe um outro fator importante Eu gosto de me divertir, brincar Daí eu sempre venho com a minha família Daí eu gosto de ficar com eles também aqui na festa Enquanto o sol predominava, de um lado As crianças aproveitavam os diversos tipos de brincadeiras Como camelástica, mini roda gigante, touro mecânico, derruba latinha, boca do palhaço Ana Laura ainda não conhecia a festa junina do clube E depois de hoje, já conta os dias para voltar no próximo ano Eu estou bem ansiosa e eu quero muito continuar vindo Do outro lado, adultos e crianças aproveitavam o rastapé da banda Chachá do Xexé O forrozinho, é claro, não podia faltar O som do forró embalou Mas a quadrilha organizada pelos alunos de dança de salão do clube Foi, sem dúvida, uma atração à parte Olha a cobra! A gente está mais uma vez esse ano participando desse evento lindo Maravilhoso E muito alegre, muito participativo E a interação com o povo é muito legal A noite chegou acompanhada com frio Mas isso não espantou os sócios da festa Até porque faltava mais uma esperada atração A típica fogueira de São João Que depois de acesa, levou calor a todos os caipiras Foram mais de 10 horas de muito bate-papo Risadas, brincadeira e diversão Sem contar os dias de preparação para tudo sair perfeito Resultado? Feça muito bonita, muito bem organizada Padrão Clube Curitibano, né? Como sempre foi Feça bonita, muita gente A adesão total dos sócios Estou achando fantástico Super legal, super bem organizada Bem divertida, como sempre, aliás Fique ligado nas nossas redes sociais E confira de perto o que acontece no Clube Por hoje é só Até a próxima!